A TAP apresenta o grande espetáculo com Tony Carreira e sua banda em Toronto para o 5º aniversário do Correio da Manhã Canadá. Dia 4 de Novembro no Pearson Convention Center. Jantar e espetáculo com Tony Carreira. Dia 4 de Novembro no Pearson Convention Center. Para bilhetes ligar 647-444-1240. Jantar e espetáculo com Tony Carreira.